Música Quadros, livros e mapas, uma coletânea de peças antigas misturadas às obras contemporâneas, estão na nova amostra da Fundação Badesc Cultural, que reconta a história de Florianópolis e relembra o novo marco de fundação da cidade. Em 2015, uma lei municipal alterou a idade de Florianópolis, que passou a ser contabilizada a partir de 1673, ano da chegada do capitão Francisco Dias Velho. Vem daí o nome da exposição, Iconografia 344, que faz uma referência à nova idade da cidade. A amostra tem por objetivo comparar a evolução espacial, geográfica e cultural da ilha de Santa Catarina. A amostra é uma oportunidade para as pessoas que moram em Florianópolis conhecer imagens antigas da cidade, ver como a cidade evoluiu no tempo. Mas tem uma série de obras, tem oito obras do século XXI, em que os artistas exploram conceitos, exploram maneiras diferentes de mostrar a cidade, em vez da iconografia pura. O público tem a oportunidade de reviver os lugares que já não existem mais pela cidade. Mas essa aqui é uma paisagem bem antiga, bem, bem antiga. Mas quando eu morava aqui, aqui não era aterrado. Ainda era assim que é. Quem quer conferir a exposição, ela fica na Casa Fundação Cultural Badesc, Rua Visconde de Ouro Preto 216, no centro, até 1º de junho. A entrada é gratuita. A atualidade de Ouro Preto 216, no centro, até 1º de junho. .